A Festa no Parque. Parque do Bonfim, 1 e 2 de Junho, das 10 às 13 e das 14 às 19 horas, em Setúbal. Mostra de projetos educativos, feira do livro, atividades lúdicas e desportivas, teatro, música, dança, ateliês, circo e exposições. A Festa no Parque. Uma festa para toda a família. Estamos à vossa espera! A Festa no Parque.